Música Vamos então as notícias que foram destaque esta semana aqui nos telejornais da TV Andradas. Começamos então pelo domingo. Domingo aconteceu em Andradas o quinto encontro de carros antigos. As pessoas mais velhas puderam reviver aquela época. E as pessoas mais novas puderam então conhecer esses carros. Para os apaixonados por veículos antigos, esse encontro foi de muita variedade. Cerca de 120 expositores trouxeram suas relíquias para apresentá-las ao público. Leonardo veio de Pousa Alegre e trouxe a luxuosa limusine. José de Almeida veio de Poça de Caldas para mostrar seu Fusca ano 68. Os expositores de Andradas também participaram do evento e levaram verdadeiras relíquias para a Praça Doutor Alcês Moscone. Um carro que merece destaque é este, da década de 50, que vai ser reformado para os próximos encontros. O encontro de carros antigos foi organizado pelo Clube Andracar, que já há algum tempo não realizava um evento como este no município. Além de resgatar o passado, os objetivos foram oferecer momentos de lazer à comunidade e também incentivar o turismo, já que passaram por aqui centenas de pessoas de cidades da região. As uvas colhidas agora, neste mês, estamos em pleno clima de inverno, são mais doces e isto traduz no melhor vinho. A colheita da uva acontece normalmente entre dezembro e fevereiro, mas nesse período a chuva acaba prejudicando a produção. Para evitar as surpresas do clima, os produtores procuram soluções e fazem novos investimentos. Nessa propriedade, 10% da produção está ligada à colheita de inverno. No período, o fruto chega a um ponto ideal de açúcar, o que influencia diretamente na qualidade da bebida final. Os cachos têm uma cor mais forte e são mais saborosos. De acordo com o vitivinicultor Luiz Henrique, a uva colhida no inverno possibilita que a bebida atinge um patamar especial de excelência. A Dega investe constantemente na fabricação de vinhos finos e busca alternativas para melhorar cada vez mais a qualidade do produto final. A uva colhida agora é destinada a esta produção. Além de boa qualidade, os vitivinicultores também colheram outros frutos após esse investimento. O vinho produzido com essas uvas foi premiado com a medalha de ouro na 10ª edição do Concurso Nacional de Vinhos Finos e Destilados do Brasil, realizado sob a Sanchela do Concurso Mundial de Bruxelas, o maior do gênero no mundo. Ao todo, foram premiados 58 rótulos de vinhos e 21 de cachaças. No último sábado, esteve Andradas, uma equipe do Emominas para a coleta do sangue. Em tempo de frio, diminui o número de doadores. Essa reportagem também foi aqui no Telejornal Integração. Vamos acompanhar. Desde que a Secretaria de Saúde e a Santa Casa de Andradas firmaram uma parceria com a rede de atendimento do Emominas de Poços de Caldas, a doação de sangue ficou mais fácil. Além da distância até a cidade vizinha ser menor que Pouso Alegre, uma equipe vem até a Policlínica Central a cada dois meses para a coleta. Este trabalho que foi realizado em Andradas no último sábado vai ajudar muito a abastecer o estoque do Emominas neste mês de julho, pois as doações diminuem consideravelmente nesta época do ano. Para o Emominas, todos os tipos de sangue são importantes. Trabalhos de conscientização são realizados constantemente, principalmente para atrair novos doadores. O procedimento para a coleta é simples e seguro. A doação de sangue é muito importante. Nós renovamos sempre aqui o convite às pessoas que possam, têm condições de fazer a doação de sangue, e toda vez que o Emominas estiver presente, puder participar também é um ato de solidariedade muito grande. Um outro fato interessante que apresentamos foi que alguns jovens de Andradas já estão se preparando para viajar ao Rio de Janeiro. É que na terça-feira que vem, dia 23, começa a Jornada Mundial da Juventude. Cerca de 20 pessoas de Andradas terão o privilégio de participar deste evento, um dos mais marcantes para a Igreja Católica. As Jornadas Mundiais têm sua origem em grandes encontros com os jovens, celebrados pelo Papa João Paulo II em Roma. Os antradenses que vão participar da Jornada da Juventude estão ansiosos e não vêm a hora de chegar ao Rio de Janeiro. Esta será uma experiência única na vida deles, que terão a oportunidade de conhecer novas pessoas e participar deste encontro com Deus. Estes foram alguns destaques da semana aqui na TV Andradas. E veja a seguir. Caminhões se envolvem em acidentes na rodovia BR-146, próxima cidade de Botelhos. Secretário de Transporte assina a ordem de início da rodovia do contorno em Andradas. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus